Feliz Soar Nas cordas do meu pinho Um acorde novo Flamenizando As pedras do caminho Eu fiz Fiz Soar Nas cordas do meu pinho Um acorde novo Flamenizando As pedras do caminho O ressentimento Não fique sol Nas grades do coração Perdão Benevolência A chave certeira Contra a ingratidão Benevolência A chave certeira Contra a ingratidão A chave O Fim O Fim O Fim O Fim Soar Nas cordas do meu pinho Um acorde novo Amenizando As pedras do caminho Eu fiz Soar Soar Nas cordas do meu pinho Um acorde novo Amenizando As pedras do caminho O ressentimento Não fique sol Nas grades do coração Perdão Benevolência A chave certeira Contra a ingratidão Benevolência A chave certeira Contra a ingratidão Lá, 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 Amém